o salve salve turma e aí galera só na paz ela tava aqui dando banho nos filhotinhos de hot vale né e estão aqui todos molhados aqui no chão atentando aqui mas é muito top viu e o que que acontece galera caiu um pão de queijo aqui no chão rapaz e uma das filhotinhas fêmea pegou esse pão de queijo eu vou te falar viu deu trabalho para me tirar para mim tomar dela viu aí eu falei eu falei cara eu vou filmar e mostrar para galera para vocês ver cara que um hot vale como que é um hot vale apenas com mais ou menos 35 dias de vida uma filhotinha fêmea olha só a dominância né o respeito que ela bota para a gente não pegar o pão de queijo dela entendeu uma fúria danada é por isso que a gente costuma falar né que o hot vale não é para qualquer pessoa criar entendeu porque dependendo da pessoa cara o hot vale ele domina tudo olha só o hot vale domina então o hot vale precisa de um criador né de uma pessoa que vai criar ele que tem aquela dominância que tem aquele punho forte com o hot vale porque é um cachorro muito dominante entendeu então vou mostrar para vocês aqui uma filhotinha fêmea com mais ou menos 35 dias para você ver como que ela ficou eu achei muito engraçado eu não esperava isso porque é muito pequenininha ainda para estar lá numa fúria e numa dominância dessa então clica aqui galera se inscreva é um vídeo bem pequeno só para mostrar para vocês essa filhotinha de hot vale beleza é nós estamos juntos fui bom então galera tá aqui os filhotinhos de hot vale estão brincando acabei de dar um banho neles né banhozinho legal então aqui ó esse aqui achou um brinquedo esse aqui é uma fêmea sen fundo vou mostrar pra vocês o temperamento como é que é Karen Hot Vale cara não é para qualquer pessoa Olha só esse filhotinhos para poder tomar isso que ele tá lá brincando tentando comer e vamos lá eu vou pegar ele olha só precises viu ó ó Como é que pega, cara? Ó, engasga de raiva, cara. Ó. Olha, engasgando, cara. Galera, vocês estão vendo aí? Acabou de tomar um banho. Vou tentar pegar ele, ó. Ele não deixa pegar, não. Ó, rapaz. Ele não, ela, né? Que é uma fêmeazinha, galera. Olha só. Ó. Ó, sai daí. Galera, tá com 35 dias, parece, se eu não me engano. Mas olha só, cara. Tudo brincando aqui. Vai lá e eu, de novo. Bora, sai daí. Sai, sai. Sai daí. Sai. Sai daí, rapaz. Rapaz, não sai, não. Vocês estão vendo aí, galera, como é que é? Quando a gente fala que... Que Hot Valley, né? Não é pra qualquer pessoa. Porque um Hot Valley, cara, ele tem um... Um poder de liderança muito grande, né? Ele tem... Como se... Como eu vou te dizer? Ele tem... É uma dominância, né? O cachorro muito dominante. Muito protetor. Vocês estão vendo que ele pegou aquele negocinho ali e tá mordendo, comendo. Ali ele protege com unhas e dentes. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ele. Vocês viram aí, cara? Que ele vem... Rapaz, ele não, ela. Eu só quero falar ele, porque geralmente os machos é mais agressivo, né? Vou tentar puxar ela aqui, olha. E ela vem em cima, cara, com um pote. Olha isso. Vou mostrar aqui de perto pra vocês, ó. Ó. Olha lá. Como é que pega? Como é que eu tomo isso aqui, dela? Para. Bichinha brava danada. Eu só quero ver aqui, vem, cara. Vem, eu não vou tomar não, vem. Vem. Vou deixar ela, senão ela vai engasgar aí, galera. Então, galera, é isso aí, ó. Como é que tá aí a mãe dela ali, ó. Só ver aqui, vem. A mãe dela aí. Tá debilitada, né, galera? Que tá amamentando. Tá magra. Mas é assim mesmo. Só mostrar pra você aí como é que é a fúria de um hot water. Olha só. Vem. Ei. Não, eu vou sair, senão vai acabar me mordendo. É nóis, tamo junto. Fui. Tchau, tchau Tchau